E fala galera do YouTube do Pão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões E hoje pessoal, estamos aqui novamente no nosso GTA V Online Bora lá gente, fazer mais uma baguncinha com o Nebula Turbo Manos, eu pensei que eu nem ia achar tantas corridas pra fazer com o Nebula Turbo Mas, até que eu tô achando Então gente, deixa aquele joinha monstro ó Sendo a mesa que ajuda demais o canal Tá todo mundo aqui com o chevetão tunado Eu sei que esse carro aqui foi baseado no Volvo Que tá todo mundo falando Mas, eu chamo de chevetão rapaziada Tem que respeitar o chevetão bebê Chama Ó, ó, ó como que eu tô, olha como que eu tô aquecido hoje pessoal Vou tentar passar tudo de first hein Naquele pique Bom galera, hoje Eu acho que você já sabe o que vai rolar É, mas as vezes vocês sabem que acaba mudando né Sabe que toda corrida tem um obstáculo principal né Tem um obstáculo aí É, principal Um obstáculo gigantesco Que é o principal de cada corrida Mas as vezes acaba surgindo Algum outro obstáculo principal né Mas a princípio gente O obstáculo principal dessa corrida Vai ser um túnel De freios Inclusive O nome dessa corrida aqui é Túnel Of brakes Ou seja Túnel de freios O túnel de slowdown Só que manos Vai ser um túnel Muito cabuloso brother Muito cabuloso mesmo Acelera Acelera Manos Não faz sentido É A gente se sair tão bem Pega o time Se sair tão bem com esse Nebula turbo É um carro muito rebaixado E eu me saio Muito bem com ele Nos skill tests Eu não gosto de elogiar Pessoal Só porque eu tô elogiando Vai acontecer alguma merda aqui Quer ver? Só porque eu tô elogiando hoje Mas enfim Eu tô me saindo bem com ele Apesar dele ser bem rebaixadão É brabo hein galera É brabíssimo E gang Eu quero ver vocês aí Destruindo o botãozinho do like Beleza? Quanto com vocês Tô trazendo muitas corridas Bem diferenciadas Aqui no canal Todo dia Sai uma corrida mais top Do que a outra Então Não se esqueçam também De se inscrever no canal Pra ninguém perder Na idinha Fechou? Ih rapaz Ih rapaz Empacou Enroscou é Isso Nebula turbo Sabe porque Que ele é bom assim galera? Porque ele é turbo É turbo Entendeu? É turbo Se ele não fosse turbo Ele não ia ser tão fácil Assim De arrancada E tudo mais Mano É o carro rebaixado Mais bom De dirigir Me lembro Na época do Taser Rack Vocês se lembram muito bem Do meu sufoco Do Taser Rack Que é um super Bem rebaixado Também Vocês sabem Do sufoco Que eu passei Ai meu Deus do céu Não Não cai não Hoje é tudo de first Rapaziada Será que eu posso chamar hoje? Será que eu vou poder chamar essa corrida aqui da corrida tudo de first? A corrida de first? Será pessoal? Eu tô elogiando muito esse carrinho Tô tirando muita onda Eu não gosto de tirar tanta onda assim Antes de Contar com a vitória antes do tempo Não é que é bom contar com a vitória antes do tempo Olha nessa altura gente Dá pra ver o Maze Bank Aqui ó De cima Cabuloso E bom rapaziada Eu não sei quando que eu tô postando esse vídeo Vocês sabem que eu adianto muitos vídeos de GTA né Eu adianto muitos vídeos Que afinal de contas Eu posto 4 vídeos todos os dias aqui no canal Não sai só GTA Saiu Muitos outros jogos Mas eu sei que vocês já sabem Mas sempre tem uma galera nova aí Que me assiste Então Eu sempre gosto de relembrar né E enfim Eu adianto muitos vídeos de GTA E esses vídeos acabam saindo as vezes Um pouquinho assim Mais pra frente né Depois de algumas semanas E até o momento que eu tô entravando Não saiu nenhum carro novo Assim e tudo mais E também a gente tá aí Alcançando quase gente Quase os 8 milhões Gang Eu tô bem feliz mesmo Estamos aí Na reta final dos 8 milhões Eu fico Eu fico maluco galera Quando o canal tá batendo aí uma meta Quando o canal sempre Alcança Pega mais tipo de 1 milhão de novo Então eu fico muito feliz E a gente tá agora quase alcançando os 8 milhões Nossa gangue tá crescendo hein É a maior gangue Mano é a maior gangue do Brasil Maior gangue do Brasil Não sei se tem umas gangues tão gigantes assim Fora do Brasil tá ligado Mas se pá é a gangue mais A maior gangue do mundo também Chama Chama que nós é profissa Beleza Então Mande o meu canal Para os amigos de vocês Se inscrevam aí Para ninguém perder nadinha E para a gente alcançar também Logo logo os 8 milhões No pique hein No pique Olha o pique Olha o pique Isso aqui me dá um tique nervoso galera Olha Olha esse túnel piscando velho Por que que o maluco Fez isso aí mano Túnel piscando E vocês viram gente Que não tinha checkpoint Vocês viram isso Que eu passei na Se eu não me engano Eu passei naqueles paraquedas Tudo sem pegar checkpoint Olha Já pensou eu errar mano Nessa parte Eu volto tudo desde o começo Ah Aqui Mano aqui Quase que eu falei antes Aqui eu vou resetar Isso daqui é muito tenso gente É Ó É muito tenso Porque O chão cai velho O chão cai ó Bagulho é louco Meus amigos Olha O chão fica caindo mano Nossa senhora Mas eu passei Porque aqui é provisca Vai segurando Vem aqui vem Calma lá Quase que eu Calma Xiii Vamos resetar Ainda bem que eu peguei o checkpoint Manos Bem pertinho ali Aqui o negócio é o seguinte Ó Esse carro ele é meio ruim de Não é que ele é ruim de arrancar Ele é É bom de arranque Quando a gente tá tipo na subida Ele arranca Bem Só que ele é um pouquinho Lento Sabe Tipo ele arranca Ele arranca Mas ele Ele arranca lento Sabe E aqui a gente tem que arrancar Mais rápido Então Eu não posso parar o carro não Gente Senão já era Já ouvis mesmo Não Fih da mãe Será que eu vou chegar perto de mim? Ninguém pode chegar perto de mim galera De jeito nenhum Boa Vamos lá Nebula Turbo Vamos lá Nebula Turbo Eu acho que eu peguei o time Bem que aqui poderia ter um checkpoint Né galera Um checkpoint De leve Nossa Tô vendo o túnel gente Tô vendo o túnel de slowdown Véi Beleza Show Quase que eu bati ali mano Olha a última antena Quais as chances De eu cair As chances são altas Sabe que últimos obstáculos As chances são bem altas Da gente cair Né galera Bem altas mesmo Que isso Pensei que era prego Não é prego não né fi Eu pensei que era prego Isso daqui gente A Rockstar Games Tinha que lançar Mais alguns obstáculos De prego Esses dias também Eu postei uma corrida aí Que foi o Percur dos Pregos Que bombou também no canal Foi bem legal Nossa hoje explodi Mano explodi no mapa Passei praticamente tudo Em uma tentativa E olhem isso daqui Rapaziada É o túnel De slowdown Véi Ó Esse túnel aqui é profissa Hein Chama 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 Pediu pra mitar Mitou Tamo junto E pessoal Foi esse daqui O nosso Percur com Nebula Turbo O chevetão aí Bem rebaixadão Brabíssimo Provavelmente esse vídeo Já tô postando pra vocês É Meio assim Em sequência Tava falando que eu adianto Alguns vídeos de GTA Mas 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 Às vezes Eu não consigo adiantar Tantos vídeos assim Mas eu sempre gosto De De relembrar isso Porque às vezes Eu me esqueço De postar o vídeo Eu posto mais pra frente E aí já lançou Carro novo no GTA Tem um monte de novidade já Às vezes a Rockstar Games Lança uma DLC Tipo assim Do dia pro outro De uma semana pra outra E eu entrevei os vídeos antes E Mano O maluco não conseguiu Passar gente É que o meu Nebula Turbo Ele tá tunado gente Então ele É mais forte mesmo E Bom galera O pessoal que tá com Nebula Turbo Não tunado Que ele é alto Que ele não é rebaixado É pior do que o meu Que é rebaixado Porque o meu Ele é rebaixado Mas ele é forte Então a gente consegue Arrancar com mais Facilidade mesmo Eu cheguei em First Naquele pique Praticamente tudo de First Meus amigos Quase tudo Em uma tentativa Vamos ver aqui Onde que tá o O segundo colocado Esse maluco aqui Tá em segundão gente Quase que ele deu Uma derrapadinha Meu irmão Quase Foi por pouco Foi por pouco Quase mesmo E Bom rapaziada Corridinha aí Fácil demais Consegui passar Tranquilo E Eu acho que eu vou Lançar aqui o Repeteco Só que eu vou puxar Uma corrida mais simples Talvez alguma corrida Da Rockstar Games mesmo Então fique ligados aí Capricho no laicão Conto com vocês Hein E Partiu Tô de volta gang Vai começar aqui o Repeteco E gente Vamos escolher aqui Qual carro Vai o Emerus mesmo Aquela aracena Gente Eu nem tô conseguindo Jogar com a gang Porque eu Tive que ser da corrida Pra puxar Essa da Rockstar Que o nome É Rota Pitoresca Que nome que é esse Da onde que a Rockstar Games Tira esses nomes Cabulosos Vai ser de noite Inclusive Enfim Tive que ser da corrida Pra puxar essa E aí eu entrei Numa sessão Que já tinha Uma sessão pública Tá ligado Então eu não tô jogando Com a gang Não tô jogando Com vocês do comando Oxê O maluco dizendo Vamos dar uma surra Nesses gringos Pessoal O pessoal Que eu nunca vi na vida Que sujão Não gosto de ser sujão Eu não gosto De quem é sujo No GTA Eu já falo Já falava Desde antigamente Tem que ser Limpão Seus cachorros Doidos Da cabeça Esses gringos Sujão Mano São tudo uns Sem Sem comentários Meus amigos Vamos se vingar De um por um Esses gringão Doido Da cabeça É uma corrida De 7 km Foi esse maluco Que me rodou Eu acho Esse maluco Aqui E aí cachorro E aí bração E aí bração E aí bração Vamos nessa Gente Vamos nessa Maquinaria em cena Papo O outro maluco Já foi rodado Já Ok É pra ser sujo Beleza Então Joguei o maluco Pra fora da pista Um já foi Pra qual O maluco Tá com Qual carro Que é Não é o Taser Rack Não pessoal Eu me esqueci Do nome É Aquele novo Super lá Que seu faz pouco tempo Que parece que tem Uma turbina de jata Atrás Me esqueci o nome Mas enfim Vocês sabem Qual super que é É tanto nome Bizarro Que o Rockstar Games Tá Tá inventando Que eu me esqueço Por isso que eu gosto De colocar O meu Meu nome Tipo em alguns Carros Assim Tipo esse daqui Eu chamo de Maquinaria em cena O Nebula Turbo Eu chamo de Chevetão Eu dou um nome Para os meus carros Aí eu nunca esqueço Meu Essa corrida aqui Eu acho que Ó Antigamente Era corrida assim No GTA Galera Não tinha obstáculo Antigamente Era assim Ó Passando as montanhinhas Papo Poucas ideias Galera Não faço isso Que eu tô fazendo Beleza É que eu tô jogando Com os gringos Então os gringos Tão me Tão me ferrando Bora lá né mano Bora ser o vacilo Olha The Best 8 Me lembrei do carro É o The Best 8 Pessoal É o The Best 8 Esse carro do meninão Aqui ó Pessoal Se vocês querem Que eu faça Algumas corridas Assim tipo Da Rockstar Games Com os gringão Doido da cabeça Comente aqui embaixo Beleza Mas galera Vocês que jogam Comigo no comando Não sejam sujos Beleza Que eu respeito Ao máximo Também Quando eu jogo Com vocês E Eu Acabo banindo Quem atrapalha Muito Tá ligado Que a gente É um gang Tem que ser uma família Nada de ser sujo Uns com os outros Mas tipo Como tem um pessoal Que eu nem conheço Aqui ó Pode ver Logan Semi Não sei o que lá Teenie Crash Florian Tipo São uns americanos Sujão Demais da conta Aí Tinha sujão Mesmo Ó Meu Deus do céu Eu cheguei em first Mano Esse senhor Eu mexer logo Com o sujão Digo limpão Aí eles passam Mal da conta Mas show de bola Pessoal Vencemos a corrida Olha Aí sim Essa daqui é uma corrida Nova da Rockstar Games Foi lançada Em julho Faz um mês Que foi lançado Mais ou menos Criado pela Rockstar Games Mas show de bola Pessoal Quem gostou Então Já explode O like Pra fortalecer Se inscreva no canal Também Vejo vocês No próximo vídeo E tamo junto Minha gang É nóis Um abração Aqui do mano Lipão Até a próxima E fui Tchau Tchau Tchau